Bom dia pessoal, bom dia! Data muito específica para se fazer ovos de Páscoa, você não acha? Hoje nós temos uma convidada especial neste programa que vai mostrar o recheio de um ovo de Páscoa, vai mostrar um ovo de Páscoa diferente um ovo de Páscoa lindo gente, um ovo de Páscoa com um colorido essencial com muito recheio, um ovo de Páscoa numa caixa decorada para que você possa dar de presente Tudo isso tem dicas especiais aqui no Forno e Fogão de hoje E o Delapa vai fazer uma costela de panela de pressão a pedidos dos nossos telespectadores Sabe aquela costela que você não põe água, não põe nada? Eu vou mostrar hoje como preparar, ser sucesso Aqui eu já tenho uma quase pronta para adiantar o expediente Tem o arrozinho branco ali que eu vou fazer um arroz com ervilhas bem caprichado com ervilhas e um pouquinho de cenoura ralada só para dar um tchan E agora eu quero que você dê uma olhada nos ingredientes da nossa costela de pressão com linguiça da marca Belo Dá uma olhada 1,8 kg de costela magra 2 cebolas grandes cortadas em rodelas grossas Salsinha e cebolinha picadas Linguiça mista de carne de frango e suína da marca Belo 2 dentes de alho picados 1 cubo de caldo de costela 3 folhas de louro Cenoura Bacon E 2 tomates Aqui eu tenho a costela O que eu vou fazer, gente? Vou cortar Essa costela para que você veja A outra aqui está cortada Vai cortar entre os ossos Vai escolher uma costela magra Com um pedaço só Com uma gordurinha Para dar Dar esquema ali Vou dizer assim Olha aqui Já cortado Esse prato aqui não precisa temperar nada Nós vamos para a panela Primeiramente Vou dar uma selada Nessa costela Por quê? Para evitar Tempo de fervura ali Ela vai estar já selada Com o seu suco Para que não desmanche Presta atenção Aqui nós temos uma panela Com óleo Vamos colocar Ô, Delapa! Quer voar com esse óleo quente, menino? Vamos colocar aqui As nossas costelas Aqui, gente, eu tenho mais ou menos 1,8 kg De costela Maravilhosa Vai colocando Vamos deixar ela dar uma selada boa aqui Importante esse passo, tá, gente? Muito importante esse passo aqui Deixa a panela trabalhar um pouco Para ela fritar bem Se você quiser colocar um pouquinho de água Eu vou deixar ela fritando dessa maneira Gente, aqui está quase no ponto É só deixar ela dar uma selada mesmo Para fechar os poros Dessa Dessa nossa costela Ela vai segurar um pouquinho Opa, Delapa Vou deixar num pratinho que eu tenho aqui atrás Deixa aqui Para pôr colher Aproveita Caiu uma Pulou Uma deliciosa dessas aqui Então, como eu estava te falando É só dar uma selada Ele tem a água natural dele Que aroma E eu não temperei Diminui o fogo Deixa ela sendo trabalhada aqui Eu vou começar a montagem É muito fácil, gente E fica super saboroso Você vai ver que prato bonito que fica Vamos colocar as cebolas cortadas em rodelas Rodelas grossas Posso colocar a batata embaixo? Não Por quê? Porque a batata vai colar Ela vai queimar A cebola Pelo menos Quando eu preparei As vezes que eu fiz Ela ficou impecável Ficou saborosa Vamos lá Fiz uma vez com batata Para testar Não ficou legal Coloca no fundo da panela Aí, fez a cama Deixa o restante da cebola que ficou Colocadas as cebolas Vamos trabalhar com as costelas Traz as costelas para cá Olha só Você vai pegar a costela Ela está quente O osso para baixo E a carne para cima Vamos colocando dessa forma Não põe tempero ainda Eu vou te ensinar Vou te mostrar Como fazer Cuidado só para não queimar as mãos Que ela está quente Olha só Vai armando aqui Beleza, gente Eu vou colocando essas costelas Estou indo para os comerciais E eu já vou estar de volta Não sai daí Já volto Estamos de volta, gente O que nós fizemos No primeiro bloco? Fritei essa costela Tem uma selada nela Só selar Coloquei a cama por baixo Que é a cebola Cortada em gomos Perdão Cortada em rodelas mais grossas E assentei a costela No capricho Por cima das cebolas Beleza? Vamos continuar Aqui eu tenho Quatro dentes de alho Já picados Vou colocar por cima Isso aqui fica bom Que você não queira nem saber Tá? Aqui, gente Eu tenho Bacon da Belo Alimentos Também Aqui minha faca Vamos cortar o bacon Com courinho e tudo Ok, eu não tirei esse courinho Dessa vez Vou cortar ele ao meio aqui Aqui vai dar mais ou menos Seis pedacinhos desse Gente, não é para encher de bacon O bacon ele tem que largar Seu sabor Numa normalidade E você vai entender O que eu vou te explicar agora Vamos colocar Também dividindo aqui por dentro Tá? Coloca por cima Coloca por cima Não vai deixar ir para o fundo Esse bacon não Ele tem que ficar em camadas Beleza Já colocado o bacon Aqui, gente Eu tenho um caldo de costela Em cubo Esse caldo de mercado Que você compra Tá? Como nesse prato Não vai nada líquido O que eu vou ter de líquido Que vai soltar aqui São dos ingredientes Eu coloco ele Para dar um sabor Você tem aí O de carne O de costela Se achar o de costela Coloca ele Beleza? Mas numa normalidade Quando eu vou fazer Minhas comidas Vou fazer Minhas massas Eu utilizo O meu caldo natural Que eu sempre faço aqui Tá? Coloca os legumes Cozinha ele Coloca uma carne Frita bem Sobras de carne E deixa cozinhar Coloca numa garrafa pet E deixa no freezer Se for trabalhar De manhã cedo Tira Se for fazer para o almoço Ou deixa num bolo Com água Ele derrete Você tem aí Um caldo natural Mas aqui Como não vai caldo Eu coloco esse Para dar aquele sabor Realmente Que aqui Nem a carne Eu temperei Você observou? Não coloquei Nada na carne Só Selei Essa nossa costela E vai ficar bom Folhas de louro Vai por cima Aqui Vamos colocar Quatro folhinhas De louro Tá prestando atenção? Beleza? Terminado Esse lote De coisas Vamos novamente Para as cebolas Coloca as cebolas Que sobrou Não precisa fazer Uma camada inteira Aqui é só Para dar sabor Mesmo Para complementar Vamos indo Para os ingredientes Gente Aqui eu falei Que ia te mostrar Você precisa fazer Essa compra Viu? Comprar esta linguiça Que eu estou te mostrando É linguiça mista É suína com frango Tabelo alimentos Você pode comprar Que ela tem sabor Ela é diferenciada E vou te dar a dica Para você fazer Esse prato Vamos abrir Com uma tesoura Para não cortar A linguiça Olha isso aqui Gente Que espetáculo Ela tem Uns plásticos Na ponta Que é um lacre Você vai tirar Esses plásticos Beleza Vai fazer O caracol Esse prato É muito fácil De fazer Mas eu gosto De ir te mostrando O passo a passo Tá? E vai colocar Aqui dentro Dá uma olhada Assenta aqui Você vai pegar Uma faca E vai fazer Eu vou pegar Uma faca mais fina Para dar certo Tá? E vai fazer Furos na linguiça Ó Por que isso? Para ela não estourar Aqui dentro Aí Terminado de fazer Esses furinhos É importante Essa parte Vamos colocar Dois tomates Por cima Das linguiças Não tem mistério Tá? Corta os tomates Tomates maduros Eu deixei aqui Para cortar Cenoura Já cortadas As cenouras Vamos Acomodá-las aqui Você deve Se perguntar Aí né Belapa Você não colocou Nada de água Como é que vai Essa panela Vai trabalhar Não vai queimar Aqui eu tenho Já prontinho Para tirar Para adiantar O expediente Mas essa aqui Eu vou lacrar Maravilha Delapa Vou acender O fogo E já vou deixar A panela Trabalhar Por 50 minutos Fogo médio Tá? Aqui está no jeito Eu estou indo Para os comerciais E já estou de volta Com a finalização Dessa costela E vou fazer um arroz Com ervilhas E cenoura Para você Já já estou de volta Bom Tá no jeito Tá trabalhando Tem uma pronta Aqui que eu já vou Te mostrar Vamos para o acompanhamento Aí gente Aqui dentro Já tem o manteiga Tá? Já dei uma derretida E aqui eu tenho O arroz já cozido Que eu já fiz Salsinha e cebolinha Esse arroz promete Vamos lá Vou colocar um pouco Do arroz Eu tenho uma Comboquinha aqui Que dá para duas pessoas Com tranquilidade Na manteiga Vou dar uma boa mexida Misturar o arroz Com a manteiga Manteiga eu tenho Uma colher rasa Começou a cheirar A nossa costela Comecei a sentir o aroma Vamos lá Colocamos Essa nossa Cenoura ralada Colocamos a cenoura E você vai Trabalhando O nosso arroz Já está temperado Tá? E a seguir Colocamos Essa delícia aqui Oh maravilha E agora Para finalizar Um pouquinho De salsinha e cebolinha Aqueceu Gente Arrozinho pronto Estou desligando Tá? Enquanto Vou me organizar Para montar Um prato bonitinho Para você Aqui eu já tenho Costela pronta Tenho arroz pronto Eu quero que você Acompanhe A viagem do chefe Bruno Abreu Lá em Lima No Peru Os restaurantes Que ele visita São fantásticos As matérias Que ele nos envia São especiais E nas terças-feiras Nós temos O Mochila Food Aqui pra você E é hora De nós vermos O chefe Bruno Abreu Lá por Lima No Peru Vamos lá Bom dia Bom dia Você aí de casa Bom dia Adelapa Hoje eu estou aqui No restaurante Pan, Sal e Aire E aqui me indicaram Que tem uma das melhores Pizzas da região de Lima Que tem uma massa Espetacular Com fermentação De 48 horas Pessoal Já pensou Uma massa crescendo 48 horas E aqui a gente vai provar Essa pizza Magnífica E você Só tem que acompanhar Tudinho aqui No Mochila Food Junto comigo Vamos provar? É um lugar que você encontra Uma boa comida italiana Misturada com a culinária Peruana Decoração toda Muito bonita E ali é a cozinha Então você consegue ver Toda a cozinha Todo o trabalho do pessoal Ali Desde a mesa Está saindo da produção? Sim Olha só Eles abrem a massa aqui Na hora E olha só A qualidade dessa massa Com uma farinha especial E aí tem seu preparo ali Sua forma de abrir E ela vai rechear E colocar no forno E o sabor que eu escolhi É bem tradicional aqui Que é só massa de tomate E rúcula Estratiatela é um queso Massa de tomate Rúcula E estratiatela Acabou de chegar a minha pizza aqui de Anshua Aqui no restaurante Pã, sal e aire Porque é um restaurante De 48 horas De fermentação natural E a pizza aqui É riquíssima Pessoal E eu vou estar aqui Provando para vocês Para ver Como é Essa experiência De esperar 48 horas Para fermentar uma massa Quando os ares que formam aqui dentro da massa Explodem na sua boca É uma mistura de olfato e paladar Que te causa uma sensação super bacana na garganta Então eu super indico que vocês venham aqui E provem essa pizza magnífica Que tem nesse restaurante Então, galerinha Eu vou me despedindo aqui Vou terminar de comer minha pizza E convido a vocês Para participar do nosso próximo episódio Do Mochila Food Aqui no Forno Fogão E é lá para ir com você Muito top, viu chefe Chega da vontade Da gente provar esses pratos aí do Peru Gastronomia maravilhosa Deve ser muito gostoso Uma hora o Delapa vai provar, viu chefe Muito obrigado pela participação sempre Lembrando nossos telespectadores Que terça-feira tem mais Mochila Food Com o chefe Bruno Abreu Chefe, um beijo para você Um abraço E aparece de vez em quando por aqui Pelo menos para dar um abraço nos amigos, né? Show de bola E agora, chefe Bruno Abreu Dá uma olhada a você Na nossa receita Que não é do Peru É do Brasil Vou fazer esse prato para mim Olha só Vou te mostrar uma coisa aqui Como funciona Olha Olha aqui Essa costela Olha aí Olha Você viu que é uma beleza, né? Vamos colocar uma linguiçinha Da Belo Um pouquinho de cenoura Para ficar um prato bonito Ficou muito bonito, né gente? Vamos provar Está na hora Vou tirar um pedacinho Dessa costela macia Olha, não precisa nem fazer força para cortar Derrete Impressionante Que o tempero da linguiça E do cubo de caldo de costela Dão o tempero essencial Em sal E em sabor, tá? Isso aqui eu não podia deixar de fazer Cortar um pedacinho do bacon Que eu amo Um pedacinho da linguiça Tudo da Belo Alimentos Não vou deixar Hum 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 Ah não Essa linguiça É imbatível Gente, eu vou continuar almoçando Tá? Adorei fazer Prato simples para vocês Mas vem agora aí Um ovo de Páscoa Você não pode perder Eu vou continuar almoçando Estou esperando a Ana Terminar as armações ali E tem ovo de Páscoa para você Não sai daí Que a gente já está de volta Olha só pessoal Nós estamos começando esse bloco E olha só que delícia Que a Ana Cláudia Que é a confeiteira amiga Aqui do programa Vai mostrar para vocês hoje O ovo de Páscoa Fantástico E para isso eu vou deixar que ela comece e conte a história como vai ser Porque promete Tudo bem Ana? Tudo bem Ah, você está me deixando com água na boca aqui já, né? Olha Que delícia O que você vai preparar para a gente hoje, Ana? Hoje eu vou preparar um ovo brownie recheado com guloseimas Tá, você já trouxe o ovo pronto Vai só dar uma explicada como foi Sim, já trouxe ele já pronto Aí eu vou dar uma explicada Olha gente, vamos lá então Vamos aprender a fazer esse ovo aqui É Páscoa que está chegando, né? Para você poder fazer um recheio gostoso E atender aí a tua família Vamos lá Então esse daqui É a casca Pele Nossa Ana, como que é bonito, hein? Dá vontade de comer Verdade Esse daqui você vai fazer a massa do brownie Você vai colocar na forma de acetato E você vai moldar ele como se fosse um quebra-cabeça Você vai colocando e apertando ele Para ele ficar firme E você vai passar o chocolate Para ele poder colar Para poder colar o seu brownie Porque na hora que você for rechear Para ele não ter perigo de cair Aí ele fica assim Nossa, que obra de arte Olha só Maravilha Não é difícil não, né? Não, não é difícil É facinho Se a pessoa tiver dificuldade de ir montando ele A pessoa pega o silicone da forma de acetato Coloca em contato com o brownie E corta no formato da sua forma E só colocar ali dentro E depois passar o chocolate E que chocolate que você usou aí? Esse aqui é o chocolate nobre Meio amargo Meio amargo, né? Vamos lá então Vamos fazer o nosso recheio Vamos mostrar para o pessoal Vamos Pode começar, Ana Tenho o creme de leite 200 gramas Você vai... Uma dica que eu dou na hora que você for derreter Você pode derreter em banho-maria E no banho-maria você não pode ter... Deixar água, né? Ter contato Cair água aqui dentro E no micro-ondas De 30 em 30 Quando você tirar do micro-ondas Deu os 30 Você vai mexer do meio Para fora Porque é o meio que aquece mais Entendi Para se homogenizar o calor Do seu chocolate, né? Mexeu Nossa, ficou lindo Vai ficar assim Ótimo E o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é o leite em pó Leite em pó Quanto de leite em pó, Ana? 100 gramas de leite em pó Ok Aí vai mexendo Isso, mexe novamente Não precisa de batedeira Não precisa de edificador Não precisa de fogão Tudo muito... É muito tranquilo de fazer, olha Sim Agora vou quebrar a bolacha Agora vou colocar o chantilly Pode ser chantilly de mercado? Pode Pode ser chantilly de mercado Chantilly caseiro Olha, Adelapa A cremosidade dele Uma delícia, viu? Sim Está cremoso Maravilha Nós não vamos trabalhar com esse, né? Não, eu trouxe um outro Esse daqui Depois de pronto a pessoa pode deixar na geladeira Por alguns minutos para ele poder dar mais uma fervada E ela já trouxe outro que está aqui Olha aí Olha aí Olha aí, daí que eu vou pôr ali atrás Eu vou pôr ali para a produção colocar na geladeira Deixa aqui no lado Aqui um pouquinho Você pode decorar ele com diversos tipos de chocolate O branco O branco O branco O preto Marronzinho Conforme o seu gosto Do jeito que você achar melhor Você pode fazer a sua decoração Agora vou estar colocando o glau Que é a mesma receita Que é a da casca E essa receita vai estar no forno e fogão No Instagram No Instagram do forno, né? Isso Ótimo Olha, Ana, fica tão bonito Que às vezes a pessoa Não vai querer nem comer Que vai ficar olhando, admirando, né? Verdade Mas Eu não vou deixar passar em branco, não Agora eu vou colocar o marshmallow E as outras Outras bolas aí, mas Que a pessoa tenha vontade de agregar Pode colocar Pode colocar Se a pessoa quiser colocar brigadeiro Qualquer coisa Pode colocar Sem problema nenhum Só que lembrando Não recheie ele até Até em cima Entendi Esse já está pronto Ah, ficou bonito demais Olha só, gente Que ovo bonito E tem outro ali do lado? Sim Tem outra opção Que você pode estar fazendo também Uma outra opção de decoração, né? É o mesmo ovo É o mesmo ovo O mesmo recheio Só que uma decoração mais simples Mais tranquila Isso Olha, Ana Eu vou querer provar, claro Não tem jeito Está muito Mas ao mesmo tempo A gente não quer desmanchar, né? Eu posso mexer aqui? Pode Fica à vontade Eu quero tirar um pedacinho Eu preciso tirar um pedaço Do ovo Para que eu prove Agora eu vou para o recheio Da vontade Nossa, Ana Que ovo gostoso Muito leve Muito leve Não tem problema Estou com o recheio agora E vou tirar mais um pedacinho Da casca do ovo Com um pouquinho da decoração Gente, eu até aplaudi Coisa que você não viu eu fazer ainda aqui, né? Que coisa maravilhosa de sabor Que eu senti agora, Ana Que bom Que bom demais E olha que eu não brinquei com os outros recheios, hein? Mas parabéns Muito obrigada Além da beleza Beleza estética Riqueza no sabor, Ana Quero te agradecer Eu te agradeço Tá? Muito dez, Ana Mas muito dez mesmo Eu estou fazendo elogio assim Mais uma vez Tá? Olha, fiquem com Deus Gostou da nossa receitinha salgada? Fácil de fazer, né, gente? Gostou da receita da Ana? Fácil de fazer também Muito saboroso Muito obrigado Deus te abençoe Obrigado Obrigadão É assim a gente vai indo embora Eu vou continuar degustando ovo de Páscoa Tchau, tchau